Alô meu amigo do meu canal Aquamunda, com grande prazer e alegria que eu venho mostrar meus alevinos se alimentando com alimento vivo top de linha Um alimento vivo bacana, um alimento vivo muito bom para desenvolvimento dos betas, é isso aí, dos betas Então estarei mostrando como o peixe se alimenta com a ectreia Isso é um alimento bom, um alimento top e muito legal A ectreia é um alimento rico em proteína, gordura, um alimento que é top de linha pessoal Então eu vou mostrar para vocês os meus alevinos se alimentando com ela, é isso mesmo, se alimentando com ela Muita gente vai dizer quanto está um start de ectreia O start de ectreia é mais ou menos, não é muito, mais do que 15 reais não pessoal É um alimento bom, um alimento que é muito legal mesmo pessoal E que todos criadores deveriam ter em sua criação É um alimento que deixa os peixes muito assim, podemos dizer assim É um alimento que deixa os peixes com fogo muito grande, porque os alevinos meus quando vê a ectreia Eles pula logo em cima, começam a comer, é uma coisa de louco mesmo Aqui está a minha criação, eu tenho uma nessa caixa de isopor aqui Nesse baldo aqui e nessa caixa aqui Aqui está uma pessoal, olha como está Aí daqui pessoal, eu vou estar tirando um carvão desse Para mostrar como é que meus alevinos vão se comportar comendo ectreia Bora ver uma pequena ninhadinha É pequena, muito pequena, bora subir aqui Deixa eu dar uma pausazinha, tá ligado pessoal? E para eu poder subir aqui no tanque, para poder pegar uns pedacinhos de carvão Eu não botei o vidro, porque eles botam o vidro, eu não botei Porque eu pego um carvãozinho, boto assim na água Mexo na água, a trincaia cai e eles começam a comer pessoal É muito bom mesmo, bora ver isso aí Aí galera, voltando aqui galerinha Eu peguei um pedaço de carvão aqui, olha Cheio de ectreia E aqui está uma ninhadinha minha Uma ninhada pequenininha pessoal Não é ninhada grande não, é ninhada pequenininha Vamos ver como ele se comporta quando bate a ectreia A ninhada de Red Dragon Olha como ele se comporta pessoal Muito top, muito top Olha como eles comem Não é ninhada muito grande não pessoal Uma ninhada pequenininha só Agora vamos ver pessoal Como se comporta Os Super Black Isso mesmo, os Super Black Bora ver Bora ver como se comporta o Super Black aqui Eita, olha aí pessoal Tem quase nada hein Uma ninhadinha pequena de Super Black aqui Comendo ectreia Muito top de linha Muito top de linha Muito top mesmo Olha pessoal Olha como eles estão comendo bastante Alimento vivo é essencial para uma criação de beta Tem coisa melhor do que Alimento vivo não pessoal Então aqui também pessoal Tem uma ninhadinha pequenininha Bora ver aqui Bora botar aqui Tem um pedacinho um pouquinho ainda aqui Bora ver Olha Não gosta nadinha hein pessoal Ele não gosta nadinha de ectreia Nadinha, nadinha Olha Ninhada de fancizinho aí Pessoal É show de bola É ectreia É show de bola Não tem coisa melhor pessoal De que você ter Um ectreia em casa Tem não pessoal Não gasta nada É muito bom Bora pegar outro aqui Pegar aqui Vamos botar aqui pessoal Para ver O fuso aqui Rolar A ninhada de fanci Com cói Já pintando os cói Já pintando Então vamos ver aqui também pessoal Como é que ele se comporta aqui Como é que ele tem aqui Olha pessoal Olha por aí Olha os bichinhos Essa ninhada aqui é da minha filha Minha filha tirou Minha filha Pâmela Tem os peixes já top É uma filha top já Não dá meio tempo não pessoal Não dá meio tempo não É isso aí Não dá não Bora botar no outro lá embaixo Bora pegar um carvão aqui Um carvãozinho Recheado Olha Coisa boa pessoal Bora ali Botar ali Na ninhada de De candy Ninhada de candy Para vocês verem Como é que Vão se comportar Os candy Comendo Ectrea Bora ver Toquei na água Essa ninhada não é tão grande não pessoal Mas não só tem Aí tem Aí tem Aí tem Aí tem candy E aí tem fancy pessoal Muito top Muito top 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 De verdade Aí galera Vocês estão vendo Que não é brincadeira não É que Ectrea É muito bom mesmo Vamos ver aqui Na ninhada minha de selvagem Olha a ralha A ninhada de selvagem Está aqui já Já pronto Para Para a próxima expo Disputar com você Olha ele chegando Pessoal Oi Oi Começando a atacar os grandinhos lá embaixo Os pequenos aqui Atacando aqui Muito top de linha pessoal Muito bacana Muito bom mesmo Ectrea É sem palavras Sem palavras É um alimento vivo Muito bom mesmo Muito bom esse alimento vivo pessoal Top de linha Top de linha A Ectrea Alimento Verdadeiramente bom Para quem gosta de De dar seus peixes Alimento vivo É bacana pessoal Bacana mesmo Eu amo Alimento vivo Para os meus peixes Eu gosto de alimento vivo Porque É o que faz o sucesso Na criação E que deixa Os peixes Bora ver aqui Bora ver com meus pink 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 salamander Bora ver com meus peixes Que eles gostam também pessoal Caraca Olha pessoal Vamos aí É coisa É coisa de sério Eu não tenho nem Não posso nem falar Vocês estão vendo aí Que Ectrea É coisa bacana mesmo Muito bom Muito bom Ectrea Muito bom Muito bom De verdade Aqui está uma neada Pequenininha As neadas aqui Não são grandes não pessoal São neadas pequenininhas Mas é bom botar Para eles É bom botar Para eles É bom botar Para eles Porque se desenvolve Rápido É galera Valeu aí A gente está Aqui Como alimentar Os alevinos Com ectrea Mas 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 eu não vejo As pessoas botando Isso na água não Eu vejo as pessoas Botando vidro Não pessoal Eu estou botando aqui Mas não é para botar O carvão não Pessoal É para botar o carvão não É para vocês Botar pessoal Um vidro Com coisinha Para pegar Uma bola de gude Colada no vidro E põe em cima Do carvão E Show de bola Você vai ter O vidro todo Meladinho Só é botar na Na ninhada E chorou pessoal Chorou E Pode servir a vontade Que dá tudo certo Aqui eu estou mostrando Como é que você vai alimentar Os seus peixes Com ectrea Mas Não pegando no carvão Se for tanque Faz o que eu fiz Se for Aquário Então tenta botar um vidro em cima Da tua ectrea Bota um vidro Que ela vai colar Tudo embaixo Aí você vai obter As suas ectrea Todas coladinhas de manhã Você já tirou Botou na sua unhada E Show de bola Então vai Bombar sua criação também Alimentando ela Direitinho pessoal Porque é alimento vivo Não é só ter um alimento vivo Um alimento Quando você diz assim Eu vou ter um alimento vivo Para meus peixes Você está dizendo Que vai ter também Cuidado com os alimentos vivos Você está dizendo Que vai ter cuidado De alimentar ele Cuidar dele Se for para mestre Eu vou trocar água Que nem eu troco de peixe Fazer TTA Tirar uma parte Colocar outra parte Não vai deixar água direto Tem gente que compra para mestre A mim E diz assim Alisão O meu para mestre morreu Como é que tu fazia pessoal Como tu fazia Não Deixei lá Só leite 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 E morreu Não pessoal O para mestre também Tem que ser trocado a água 50% da água De 3 em 3 dias Para você obter Um para mestre de qualidade Porque só leite Leite A água vai ficar fedendo tanto Que os bichos vão morrer Com certeza Mas eu peguei a equitré E morreu Deu formiga Pessoal tem que ter cuidado Com a sua alimentação viva Tem que ter cuidado Com o seu micro velho Tem que ter cuidado Com o paramestre A equitré A besouro da meduim Tudo que for alimento vivo Você tem que ter cuidado Você tem que cuidar dele Como se fosse Cuidando de uma beta Que você comprou Por 100 reais Por 200 reais O cuidado é o mesmo Cuide bem do seu alimento vivo Que você vai ter sucesso Mas eu comprei uma dáfina Botei lá E a dáfina sumiu De repente A água não estava boa Sumiu Eita Também não fazia TTA na água Tu queria morar Dentro de uma caixa De geladeira Com a mesma água Para sempre Não queria né Então é isso aí pessoal É isso aí É isso aí Que eu quero dizer Para vocês Então Cuide bem Dos seus alimentos vivos Que você vai ter sucesso Se dedique a ele Também Do jeito que você se dedica A beta Que você vai ter sucesso Também Valeu pessoal Aí ó Eu mostrei como é que Meus peixes Meus peixes Adoram Ectreia Adoram mesmo Aqui tá meu Meu peixinho favorito Olha meu peixinho favorito Pessoal Meu bebezinho Ele é pequeno Pessoal Pequenininho Para dizer ao contrário É um super delta Olha esse infância aí De lado pessoal Esse infância aí Top não pessoal Saudável todo É isso aí galerinha Do meu canal Com a Mundo Agradeço aí A todos Agradeço mesmo De coração Pessoal Eu tô com Mil Quinhentos e um Inscritos É Falta só 499 Para 2000 E aí pessoal Vamos atingir Essa meta aí Divulga aí Para os teus amigos Se você acha Que tá ouvindo Tá vendo esse vídeo aí O que é que É que treia O que é que treia Então passa Para os teus amigos aí Manda ele se inscrever Divulga esse canal Esse canal é nada mais Nada menos Que meu E seu também E do Senhor Jesus Cristo É porque Através desse canal Ele tem operado maravilha Através desse canal Ele tem fazido Coisas boas Coisas muito maravilhosas Porque ele diz Na palavra dele Operando eu Quem impedirá Quem é o inimigo Para querer atrapalhar Deus Trabalhar na tua vida Quem é ele Para querer botar O pé Diz assim Daqui você não passa Quando Deus diz assim Olha Segue em frente Quando Aleluia Quando Ele se escondeu ali Na caverna Aí Deus alimentou Começou a alimentar Aquele servo Dentro da caverna ali Pão e água Deus diz Olha Levanta E come Muito grande É a caminhada Levanta E come Era pão e carne Carne e pão Mas chegou a hora Que secou o ribeiro Deus disse Sai daí Que eu já preparei algo Para tu lá na frente É o que Deus está preparando Para mim Para você lá na frente Deus está preparando Coisas boas Em nome do Senhor Jesus Agradeço a oportunidade De estar Tendo essa satisfação imensa De ter você no meu canal E você que não é inscrito Se inscreva E dê um like aí Ajude o canal Em nome de Jesus Valeu pessoal Não esquece não Dá um like aí Em nome do grande